Discussão única do projeto de lei do Executivo nº 22, de 2017, cria o gabinete do prefeito, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal, Isaia José de Santana. Projeto em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, senhorita presidente, doutora Márcia, nobres vereadores, público que está presente. Projeto que vamos tratar agora, que cria o gabinete do prefeito, estabelece a estrutura administrativa, os cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Projeto de lei nº 23, de 18 de maio de 2017. Tenho a honra de submeter à análise desta igreja e à casa legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação do gabinete do prefeito e suas competências. Inicialmente, cumpre informar que o projeto objetivo atender o disposto na ação ADIM, apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o PL dispõe sobre a natureza e competências do gabinete do prefeito, cria um cargos de provimento em comissão e estabelece suas respectivas atribuições. No anexo deste projeto de lei, consta a denominação, referência, quantidade, vencimentos e pré-requisito dos cargos. Ademais, à luz da citada decisão judicial, na elaboração das atribuições específicas dos cargos em comissão, foram utilizadas a técnica legislativa e conteúdo dos seguintes instrumentos normativos. Lei complementar nº 1111, de 25 de maio de 2010, que institui o plano de cargos e carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lei complementar nº 1118, de 1º de junho de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos e das carreiras dos servidores do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Lei nº 12.991, de 17 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções comissionadas destinadas ao quadro de pessoal do Superior Tribunal de Justiça. Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Justiça. Decreto nº 8.818, de 21 de julho de 2016, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O projeto objetivo é também atualizar as competências do gabinete do prefeito, a fim de proporcionar maior eficácia, eficiência e efetividade na administração. Unidades administrativas e parte dos cargos da Secretaria de Comunicação, a qual será extinta com o presente projeto, foram incorporados e reorganizados na estrutura do gabinete, garantindo economia e sinergia à comunicação. Ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal. Por fim, destaca-se que o anexo demonstrativo da Secretaria de Finanças atesta que as despesas com a criação de cargos correrão por dotação própria do orçamento e não geram impacto adicional ao já previsto na LOA de 2017. Nesse sentido, destaca-se que a diferença entre o valor orçado na LOA 2017 e o valor real a ser executado apresenta ainda uma economia setorial. Ademais, os cálculos já contemplam o dissídio coletivo de salários da ordem de 6%, a extinção de cargos declarados vagos, conforme disposto no Decreto nº 3, de 2 de janeiro de 2017, e as leis de estruturas administrativas já aprovadas pela Câmara Municipal de Jacareí. Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 18 de maio de 2017, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O Prefeito Municipal de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Da natureza e competência, fica criada na estrutura administrativa do município o Gabinete do Prefeito, que tem como finalidade assistir ao Prefeito e de assegurar colaboração entre o Gabinete e os demais órgãos da administração municipal. Ao Gabinete do Prefeito, o órgão da administração municipal direta compete assessorar ao Prefeito nas suas funções político-administrativas, nos contatos com os demais poderes e autoridades, no atendimento aos munícipes, cuidar de todo o expediente do Prefeito, coordenar e integrar as relações do Gabinete com as secretarias e demais órgãos da administração municipal, desempenhar todas as atividades afins determinadas pelo Prefeito. Artigo 3º. Ao Gabinete do Prefeito, é composto das seguintes unidades administrativas. chefia de gabinete, assessoria técnica, assessoria comunitária, diretoria geral, assessoria da diretoria geral, gerência administrativa, assessoria de gabinete, diretoria de jornalismo, gerência de foto e vídeo, gerência de imprensa, gerência de mídia eletrônica, gerência de mídia impressa, gerência de jornalismo online, diretoria de publicidade e propaganda, gerência de publicidade, gerência de publicações e gerência de eventos e cerimonial. O Gabinete do Prefeito tem um nível da secretaria municipal e o cargo de chefe de gabinete possui todas as prerrogativas de secretário municipal. Projeto continua em discussão. Eu só queria salientar daqui mesmo que mais uma secretaria sendo organizada para atender a ação judicial. E a gente percebe que do governo passado tinha 29 cargos juntando gabinete e comunicação e nessa estrutura apresentada tem cinco cargos a menos. mas a gente entende que essa reestruturação é para atender a ADIM, que a Prefeitura vem sofrendo assim, assim como a Câmara também tem que estar respondendo a uma questão, porque o tribunal está pegando muito na questão do ator político. Então, ele está cobrando atribuições, a gente vê que as atribuições nessa nova apresentação da organização, da estruturação das secretarias vêm bem definidas. E cabe aqui a nós, vereadores, acompanhar o trabalho de cada gestor público, porque todos eles são comissionados. E dentre eles, dos comissionados também, a gente percebe um aumento de indicação de funcionários efetivos. Então, entenda que isso é favorável por conta de incluir funcionários efetivos, que muitas vezes trabalham ali, entendem muito do trabalho, mas não é valorizado. E quando você indica cargo efetivo, também é uma forma de você valorizar também o servidor de carreira. Embora apareça poucos, mas já é algo que é para a gente levar em consideração. o projeto continue a discussão. Não havendo manifestação dos pares. Sra. Presidente, vou falar daqui mesmo. É mais uma secretaria sendo criada, vou intitular de super gabinete, porque houve aqui a fusão de duas secretarias, mas eu volto a falar da minha preocupação que nós estamos aqui sobre este projeto, analisar os cargos que não têm natureza de chefia, direção e assusturamento, é o que a Constituição permite. Tem cargos aqui que nitidamente, até nas atribuições que são prescritas para o cargo, que ostentam natureza administrativa e porquanto a Constituição não autorizaria que esses cargos fossem de provimento em comissão, mas de provimento efetivo. É bom registrar que o próprio jurídico aqui da Câmara alertou essa questão e aqui eu quero falar que desde as primeiras secretarias eu tenho alertado para isso que são cargos que não podem ser preenchidos por servidores em comissão mais por efetivo. E até no próprio processo tem aqui uma manifestação do Ministério Público contra a criação desses cargos que a gente fez aqui na Câmara Municipal e leis que nós apresentamos aqui na Câmara Municipal e o Ministério Público em ofício 1421 barra 2017 enviou essa casa no dia 25 do 4 desse ano manifestar sobre a constitucionalidade desses cargos. Então o que eu tenho manifestado desde as primeiras criações de secretaria se refere a esses cargos que ao meu ver não possuem natureza de cargo comissionado e sim administrativa. A título de exemplo gerência de cerimonial da Prefeitura esse cargo por exemplo ele precisa ser prestado exercido por pessoas de provimento efetivo que é uma função organizar o cerimonial que não demanda da confiança do prefeito ela pode ser realizada por servidor de cargo efetivo portanto eu vejo com muita preocupação a criação desses cargos o Ministério Público aqui já se manifestou pedindo informações porque esses cargos que foram criados aqui no passado são objeto de questionamento pelo Ministério Público tem outros cargos aqui que também ao meu ver não ostentam natureza de cargo em comissão eu ia pedir aos demais novos vereadores atenção a esse respeito para que a gente possa aprovar nessa casa aqui leis que depois não demandam a cassação dos seus efeitos por parte do Poder Judiciário é óbvio que nós somos independentes que o Poder Legislativo ele tem a sua autonomia prevista na própria Constituição e nas leis que regem o nosso país mas aqui em alguns cargos para mim está muito claro que eles precisam mesmo ser preenchidos por servidores mediante concurso público é o que penso sobre esse projeto e peço também a atenção dos novos pares para que a gente possa produzir as melhores leis a partir do Poder Legislativo evidentemente em consonância com a nossa Constituição e também as leis municipais senhor presidente eu também queria fazer algumas observações até complementando um pouco mais do que o Luiz Flávio coloca nós tínhamos feito algumas observações anteriores aos projetos anteriores a gente até votou a favor até para não dar uma impressão que a gente é oposição só por por ser a verdade o objetivo da oposição às vezes é encontrar coisas que a situação não percebe que é normal isso o erro de quem está fazendo a possibilidade do erro de quem faz é muito maior de quem não faz e quem não faz tem às vezes a capacidade de achar alguns detalhes que complementam então o objetivo às vezes é esse mas nós já havíamos alertado que possivelmente essas leis que a gente havia aprovado seriam passíveis de uma intervenção do Ministério Público porque já era esse o problema da outra lei ou seja hoje a Justiça e o Ministério Público eles têm colocado uma lupa muito grande em cima principalmente de cargos comissionados haja vista aqui na Câmara que é uma casa estritamente política onde nós temos 13 vereadores quando poderíamos ter 19 21 nós temos 13 cada vereador tem 4 assessor e a gente ainda é cobrado que tem muito comissionado meu Deus uma casa que só existe porque existe o vereador a Câmara só existe porque tem vereador se não tivesse vereador não tem por que ter Câmara então para vocês verem o tamanho da lupa que eles têm colocado em cima hoje da administração e não é diferente do Poder Executivo que tem logicamente uma margem muito maior eu assim só não concordo com o Luiz Flávio e aí você vê que o fato de sermos do mesmo partido não quer dizer que a gente pense exatamente igual eu acredito que o prefeito ele precisa ter um staff ele precisa ter pessoas da sua confiança que são os comissionados para que ajudem colocar em prática aquele projeto que foi o projeto escolhido pela sociedade agora o grande problema nessa história é você definir qual é a função desses cargos e aí é onde dá a grande margem para a promotoria pegar nós já tivemos então três projetos que já estão sendo revistos já chegou aqui para a presidente da Câmara ela já foi notificada assim como o prefeito e certamente votando esse projeto do jeito que ele está aí sim o Luiz Flávio está correto vai acontecer exatamente a mesma coisa fica ruim para nós vereadores porque a gente sabendo que existe o erro nós estamos votando mas como eu disse o prefeito precisa governar e não é nós que vamos impedir a gente sabe que a base do governo aqui ela é ampla ela tem maioria absoluta então o nosso voto contrário e não contrário ao que está sendo feito mas sim da forma como está sendo feito não vai adiantar então a gente não quer deixar também essa impressão de que nós estamos contra o prefeito muito pelo contrário acho que todo prefeito tem que ter liberdade para escolher o seu pessoal ele tem que ter esses espaços para preencher de pessoas da sua confiança mas se não for feito da forma correta e aí nesse caso vai uma crítica desse vereador porque teve tempo suficiente para estudar a forma correta de escrever os cargos coisa que não teve lá no começo e eu havia alertado as coisas de afogadilho vai da zebra eu disse aproveita a oportunidade refaz com o olho mais clínico mais preciso para evitar problema para essa casa porque a gente também Fernando acaba sendo cúmplice porque nós estamos votando uma coisa que nós já sabemos que vai dar problema mas como eu disse a gente fica aqui no mato sem cachorro fica entre a cruz e a espada porque se vota contra vai falar que a gente é contra dar condições do prefeito governado se vota a favor mas se está errado vai votar a gente não está dizendo que está errado nós estamos dizendo que já é por experiência sabido que o Ministério Público vai ser acionado e agora está muito comum também denúncias anônimas virou uma virou a farra do boi qualquer um chega lá é anônimo faz a denúncia aceita essa denúncia toca em frente e vamos ver o que vai dar então fica a posição desse vereador mas como eu disse até havia sugerido para o Rodrigo que se não houvesse pressa que se retirasse o projeto e se formulasse de forma melhor mas é só uma sugestão só uma opinião do vereador aqui está certo até porque eu não posso fazer esse pedido porque esse processo aqui ele é de competência do prefeito e só o líder do governo que pode fazer esse pedido projeto continua em discussão não havendo manifestação dos pares vamos para a votação na forma nominal até emenda desculpa tem uma emenda então leitura da emenda emenda número 1 ficam suprimidos artigo 1º ficam suprimidos os artigos 24 27 28 30 32 34 36 e 37 referentes aos cargos de assessor comunitário gerente administrativo assessor de gabinete gerente de foto e vídeo gerente de mídia eletrônica gerente de jornalismo online gerente de publicidade e gerência de publicações respectivamente constante do anexo único do projeto em epígrafe autoria vereadora Sônia Patas da Amizade a emenda 01 está em votação os que foram encontrados que se manifestem levantando o braço emenda reprovada reprovada para que o prefeito possa fazer as suas contratações portanto eu sou favorável e aproveito também essa oportunidade para agradecer a presença do meu vereador Mirim o Augusto Bagatini achei que ele ia ficar um pouco mais mas ele tem os compromissos dele então obrigado espero que você tenha aproveitado a oportunidade e vote mais vezes como vota o vereador Fernando da Ótica Original favorável como vota vereador Juarez Araújo favorável como vota vereadora Lucimar Ponciano favorável como vota vereador Luiz Flávio é só justificando o voto senhor presidente eu votei a favor da emenda proposta pela vereadora Sônia a paz da amizade e por conta de estabelecer muitos cargos que ao meu ver ao meu juízo ostentam natureza administrativa eu voto contrário ao projeto como vota vereadora doutora Márcia favorável como vota vereador Paulinho do Esporte favorável como vota vereador Paulinho dos Condutores favorável como vota vereador doutor Rodrigo Salomão favorável como vota vereadora Sônia a patas da amizade justificando meu voto eu apresentei essa emenda no projeto do Executivo por dois motivos primeiro deles é que eu penso que esses cargos devem ser preenchidos por pessoas que tenham qualificação profissional específica conforme a Constituição Federal de 25 cargos essa emenda ela suprimia oito cargos e também pelo segundo fator pelo impacto orçamentário e nós estamos justamente querendo ir contra esse impacto orçamentário então eu não sou contra o projeto na sua totalidade porém realmente eu não concordo com esses cargos que seriam para comissionados sendo que eu acredito que seriam para efetivos então voto contrário ao projeto como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua favorável projeto de lei do executivo número 22 24 de maio 2017 cria o gabinete do prefeito estabelece a estrutura administrativa os cargos de provimento em comissão e da outras providência autor prefeito municipal Isaías José de Santana o projeto ele foi aprovado com 11 votos favoráveis e 2 votos contrários próximo projeto e 3 Obrigado.